O que nós vemos aqui hoje é a conjugação de um esforço muito importante para que a compra seja um fato em que a gente assegure qualidade e assegure dimensão para ela. Eu fiquei muito impressionada com o acesso dos prefeitos ao sistema do MEC que permite que ele faça a escolha dos seus produtos, que ele customize a escolha para a sua prefeitura, para as suas escolas municipais e ao mesmo tempo tenha acesso a preços que só um volume determinado de compras permite que ele tenha. Mas, ao mesmo tempo, produtos de qualidade. Isso é importante, primeiro, por conta da escala, mas também pelo fato de que o nível dos técnicos do governo federal na área de administração, ele pode ser superior ao das prefeituras. Agora, que as prefeituras precisam desses funcionários para garantir que as escolas no Brasil sejam melhores geridas, para garantir que as escolas no Brasil possam dar uma educação de melhor qualidade. E aí, Fernando, eu acho que isso é gestão, gestão é a capacidade de você, como dizia o doutor Jorge Gerdau para nós, juntar o setor privado, o público e a universidade. E aqui nós vimos isso hoje.